Sítio lucrativo, 5 atividades que geram renda aqui no nosso sítio. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, tudo na paz! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês 5 atividades que a gente desenvolve aqui no sítio e tem como fonte de renda. Contar a nossa experiência baseada em mais ou menos 7 anos de vivência aqui. Então, pessoal, nosso sítio aqui é bem pequeno, viu? Então, a gente produz tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui em uma área de menos de 1 hectare, né? Comparado a outros aí, pessoal, pra todas as atividades que a gente produz aqui, é um sítio bem pequeno. Então, o mais importante, né, no começo é o planejamento, principalmente no começo, a gente ter um bom planejamento. Outra coisa também, principalmente quando a gente tá no começo, muitas pessoas querem ter um estilo de vida que não vai de acordo a realidade, né? Por exemplo, a pessoa que tá começando no sítio, então ela pensa assim, o negócio é meu mesmo, tô trabalhando pra mim mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, quiser folgar hoje ou amanhã, né? Então, a pessoa vai ter aquele pensamento, às vezes, de descansar mais do que é o necessário. Quando a gente tá começando no sítio, a gente tem que tratar como um negócio mesmo, pessoal, como uma empresa, né? Ter horário pra trabalhar, ter aquele planejamento que é muito necessário também. E eu tô falando isso pra vocês, não baseado em como a gente começou aqui, né, mas do que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Tudo isso a gente foi vivendo e foi aprendendo. Se tratando aí de planejamento, é muito importante a gente estudar pra toda atividade que a gente for desenvolver, pessoal. Quando a gente começou aqui, por exemplo, mesmo, eu não sabia nem pegar numa foice. Pra gente roçar essa área do galinheiro aqui mesmo, quando eu cheguei, eu fui aí na cara dura mesmo, como se diz, né? Minha mãe até achou que eu não ia dar conta, mas eu consegui roçar, né? Então eu fui aprendendo. Tudo a gente tem que estar buscando conhecimento todos os dias. Olha, e pra começar, eu peço que você abra sua mente pra todas as coisas que eu vou falar aqui, pessoal. Desde quando a gente começou, né, gravar os vídeos aí, a gente já recebeu muita gente aqui, né? Seguidores do canal, já vieram também muitas pessoas, muitos grupos que vieram, né, conhecer a nossa realidade aqui, a nossa produção também. E eu já escutei algumas pessoas falarem, né, principalmente quem não viu a nossa realidade antes. E falavam assim, ah, quem tem água é bom, aonde tem água é bom demais. Mas, pessoal, quando a gente começou aqui, a gente trazia água em garrafa pet, né? Trazia, carregava do rio também, trazia água no carro. E de galinhota também, né? Quando era no carro, trazia na garrafa pet. Quando ia aqui, a gente pegava num carrinho de mão lá na beira do rio, tá? É igualzinho minha irmã quando tá começando agora, né? Minha irmã e meu cunhado. Vou até deixar o link do vídeo aqui pra vocês verem. Quando eu fui lá, eu fiquei até pensativo, né? Lembrando aqui de quando a gente começou também, que foi igualzinho, né? Eles tão levando água em garrafa pet, é começando só com barraquinha de lona mesmo. Então, a realidade deles agora, pessoal, foi igualzinho quando a gente começou aqui, tá? Então, hoje a gente tem água aqui pra trabalhar, mas a gente não tinha. E tem muita coisa que a gente tem aqui que começou lá atrás, pessoal. A gente foi plantando lá atrás. É agora que a gente tá colhendo, né? Tá bom? Então, eu quero que vocês abram somente pra isso. E quem não viu o vídeo ainda, dá uma olhadinha que eu vou deixar o link aqui no final do vídeo também. E eu tô falando isso, pessoal, porque a gente é cheio de crença limitante, né? Muitas coisas que a gente acredita e limita a gente, seja baseado no que a gente já viveu ou no que as outras pessoas falam, a gente toma aquilo como verdade, tá bom? Então, eu quero pedir pra você aí deixar seu like, tá bom? Já deixa agora mesmo. Se você não gostar do vídeo, depois você vai e tira o like no final aí. Mas não esquece de dar um like no vídeo agora. Ó, em sítio pequeno assim, tem muitas pessoas que falam que você tem que focar numa atividade só e conseguir produzir muito volume pra ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Eu já acredito diferente, né? Eu até acreditava nisso antes, mas graças a Deus eu mudei a cabeça sobre isso também, em relação a isso. Hoje eu acredito, pessoal, que a gente tem que ter num sítio pequeno uma produção diversificada, né? Assim a gente consegue atender mais clientes. Hoje mesmo a gente produz, às vezes um cliente que compra ovos não compra verdura, né? Às vezes compra as duas coisas. Então a gente tem que ter essa diversidade de coisas aí. Porque se a gente não conseguir atender o cliente de uma forma, a gente atende de outra. E quando a gente tá praticando qualquer atividade, pessoal, é muito normal a gente errar, né? Eu mesmo errei, e é muito normal. Importante mesmo a gente aprender com o erro, pessoal. Quando eu comecei aqui, por exemplo, eu já contei essa história pra várias pessoas. Eu comprei 50 pintos, pessoal, pra criar aqui, né? 50 pintinhos de um dia. Desses 50, ficou somente um. E ainda veio um cachorro e comeu. O único que tinha ficado, né? Então é muito normal a gente errar, pessoal. Mas a gente tem que aprender. O importante é isso. Se você errar e não aprender, aí que vai ser prejuízo. A primeira atividade que eu vou falar pra vocês aqui, que é muito comum a gente ver em sítio pequeno, né? É a produção de ovos, pessoal, né? A criação de galinhas poedeiras, principalmente, né? Tem muito sítio pequeno que tem a criação de galinha comum mesmo. Mas quando a gente fala de produção e de ter uma renda mesmo, pessoal, geralmente a gente cria aí as galinhas poedeiras, né? É uma fonte de renda muito boa, mas a gente tem que ter a consciência também que não é uma atividade tão simples de fazer, né, pessoal? Eu dou a dica pra quem começar aí, né? Começar com pouco, né? A criação de galinhas, quem vai começar com cem e com mil, né? É a experiência, pessoal. E a prática é diferente, né? Às vezes, assim, o manejo que você vai ter com cem e com mil é o mesmo, né? O mesmo manejo, aquele cuidado que você vai ter que ter é o mesmo. Mas a experiência, pessoal, é totalmente diferente, né? Se tratando da criação mesmo, é do comércio, é muito diferente. Então, eu aconselho a pessoa primeiro a começar com pouco e ganhando experiências e aumentando de acordo, né? Assim quando vai conseguindo clientes também. Aí a segunda atividade que eu quero falar pra vocês, pessoal, é a produção de frango de corte, né? A gente desenvolve essa atividade aqui também, porém é um pouco diferente da produção de ovos, por exemplo, né? Que a gente produz ovos aqui todos os dias. Já o frango de corte, geralmente a gente faz assim, cria um lote ali, né, naquele período, depois que a gente vende, a gente vai e adquire outro, tá bom? Pra criar e depois vender de novo. Eu tô querendo mudar um pouquinho a atividade. A gente acabou de vender um lote de frangos agora, pessoal. Só tem, eu acho que, três ou quatro ali que já estão encomendados, né? Que é pra entregar, mas o restante acabou. Então, a gente também não compra uma quantidade muito grande, tá? Que a gente vai... Não vende aqui de uma vez, assim, pra uma pessoa só. Vai vendendo a retalho, como a gente diz. É uma produção muito boa também, né? Que a gente pode criar... Tanto a gente comprar os pintinhos, né? E criar, né? Aquele frango caipirão mesmo que a gente fala. Que ele vai ter um ganho de carcaça melhor, né? Uma produção de carne maior também. E também a gente pode começar a colocar as galinhas pra chocar, né? Ou ter uma chocadeira e desenvolver ali uma linhagem que a gente consiga produzir aqui mesmo. Eu tô querendo partir pra isso, pessoal. Pra gente não ficar dependendo de comprar pintinhos, a gente não tem aqui na cidade mesmo. Tem que comprar em outra. Então deslocamento pra comprar uma quantidade de pouca às vezes não compensa, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então talvez seria bom a pessoa ter a chocadeira, né? A gente até tem um aqui. Então a gente mesmo produzir os pintinhos aqui e criar os frangos de corte. É uma atividade muito boa também, que tem muita procura pelo frango caipira principalmente. Então é uma atividade muito boa que a gente também desenvolve aqui. Porém a gente não tem todo mês, né? Como a gente tem aqui a produção de ovos. Eu tô aqui próximo do chiqueiro agora e outra atividade que a gente desenvolve aqui, pessoal, é a criação de porcos, né? A gente tem aqui, inclusive o chiqueiro tá vazio agora. A gente acabou de vender, tem uns 15 dias que venderam os últimos, né? A gente tava com 7 mais ou menos dessa vez. Então a gente pode bater pro consumo também, né? A gente até fez isso com um. E a gente vendeu os outros, né? Foi vendendo aí. Os últimos tem uns 15 dias mais ou menos que a gente vendeu os dois últimos que tinha aqui, pessoal, tá? Agora a gente vai fazer uma reformazinha no chiqueiro aqui e depois vai colocar outro lojo também. Então a gente pode trabalhar com cria e com recria, né? Dá pra criar porca pra parir e vender os leitões. A gente pode comprar, né? Como a gente faz a engorda pra vender. E é uma atividade muito boa também. Principalmente, pessoal, porque a gente consegue aproveitar muita coisa da roça, né? Quando a gente vai arrancar um pé de mandioca, tem aquelas raízes que não dá pra gente comer. A gente pode fornecer pra eles a parte aérea da mandioca que a gente dá muito, né? Esses dias, pessoal, que muito tinha aqui era berdoego, né? Que é um mato que cresce nessa época de chuva. E os porcos adoram, pessoal. Então a gente tava fornecendo bastante pra eles também, né? E tem muita vitamina, inclusive. Então, todo o resto de produção que a gente tem a gente consegue usar pra os porcos, né? Dar de alimento pra eles. É o que sobra lá do nosso alimento também. Então, agora mesmo que a gente tá sem os porcos aí tá sobrando algumas coisas que não pode dar pras galinhas e não tem os porcos pra dar, pessoal. Então, é uma atividade muito boa da gente ter também. E a quarta atividade que eu vou falar pra vocês é a produção de fruta, pessoal, né? A gente tem aqui as frutíferas que são plantadas. Pra sítio pequeno, é uma coisa muito boa da gente trabalhar, né? É claro que tem aquela crença limitante também que demora um pouco pra produzir, né? Pra gente ter uma produção boa mesmo, pessoal. Mesmo uma manga enxertada assim é a partir dos três anos. É claro que no primeiro ano, às vezes, já consegue... A gente compra muda enxertada hoje que já vem com a manga, na verdade, né? Só que pra produzir, pra ter uma venda mesmo, né, pessoal? É um volume pra gente conseguir vender só vai ser a partir do terceiro ano. Terceiro, quarto ano. Essa daqui mesmo, pessoal. Esse ano que a gente veio vender. O ano passado ainda deu um pouco, né? Essa chácara nossa aqui de fruta nesse pedaço aqui é nova, pessoal. Deve ter uns quatro anos, mais ou menos, que a gente plantou essas frutíferas aqui, né? Aí o ano passado ela já deu uma produção muito boa, mas a gente não comercializou, né? Já esse ano a gente conseguiu vender, né? Conseguiu não. A gente vendeu, na verdade. Porque o ano passado a gente nem tentou, tá bom? Então a gente já conseguiu vender esse ano aqui a produção de manga. Ainda tá tendo um pouquinho aqui ainda. Mas é uma produção muito boa também. Aí, como eu falei pra vocês, tem aquela crença limitante do tempo que demora. Mas a gente plantou aqui, pessoal, em sistema de fileiras, né? A gente deixa também espaçamento aí. Aqui eu deixei de cinco metros, né? Então a gente consegue produzir no meio dessa área várias outras coisas. A gente já teve horta aqui, né? Então a gente produziu muita hortaliça aqui nesse meio das frutas antes. E agora tem milho plantado, tem feijão a gente planta também, tem abóbora que tá plantada aqui, melancia. Então a gente tá produzindo uma coisa e tá produzindo outra também na mesma área. Tá bom? Enquanto a fruta não tá produzindo ainda, a gente tem que ir ganhando tempo com isso, né? E produzindo outras coisas pra gerar renda daquela área ali também. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem lá o pé de manga, tem outro pra cá, né? E aqui no meio, olha só, tem milho plantado. Aqui tem abóbora, pessoal, tem melancia, né? Várias outras coisas que a gente planta aqui no meio. E tinha mamão que a gente já produziu por aqui tudo, né? E nesse meio, antes de ter o milho aqui, um tempo atrás, tinha horta. Então a gente aproveitava toda essa área aqui, né? São vários espaços que a gente tem aqui entre uma fileira e outra. Tá bom? Então tem a produção de manga, tem pocã, tem laranja, várias coisas. Eu até escrevi aqui pra me falar pra vocês bem rapidinho que a gente tá produzindo aqui de fruta agora, pessoal. Então tem manga, laranja, pocã, acerola, tempinha, goiaba, graviola, abacate, jaca, limão, pitaya, umbu, pessoal, né? Tem várias coisas que a gente produz aqui agora. Eu acho que eu nem citei todas aí, né? Deve ter mais ainda que eu não lembrei. Mas eu coloquei rápido aqui só pra vocês verem. Então nem tudo a gente vende, né? Algumas coisas é só pra consumo, mas várias coisas a gente tá vendendo, pessoal. Como a manga, a pocã aqui também, agora que tá produzindo bastante, né? Então meu cunhado tá levando pra vender também. A gente tá tendo uma produção já bem boa dela aqui, ó. Tem muita verde ainda, né? Não tá no ponto de vender, mas tá tendo bastante já. E essa atividade aqui eu deixei por último, pessoal, mas não porque ela é menos importante. Talvez seja até uma das mais importantes, né? Pra sítio pequeno assim. Mas depende da pessoa ter água, principalmente, né? Que é a produção de hortaliças, né? A gente tá tendo uma produção bem boa aqui agora, pessoal. E tem uma diversidade bem boa também. A vantagem, a principal vantagem da hortaliça, pessoal, é que ela produz muito rápido, né? O coentro, por exemplo, a gente consegue produzir ele aqui é de 35 a 40 dias, né? Então é uma produção muito rápida. Pensa aí, você plantar uma coisa que daqui a 35, 40 dias você já vai ter ali pra vender e gerar a sua renda, né? É uma coisa também que você não vai ter que investir um valor muito alto, né? No começo, pessoal, é claro que se você quiser facilitar com a irrigação através de microaspessores, né? Você vai gastar um pouco mais. Mas, enfim, dá pra você começar com o regador mesmo, né? Ter aquele... Um pouco mais de trabalho mas investir um pouco menos, tá? Então é uma atividade muito boa que dá pra começar com pouco e começar a gerar renda muito rápido. Um conselho que eu dou pra vocês também é iniciar com a produção mais diversificada e produzir menos de cada coisa, né? Tem gente que vai plantar mil pés de alface de uma vez só. Aí depois não tem pra quem vender, né? Se a pessoa tiver pra quem vender é uma coisa muito boa mesmo. Mas geralmente, pessoal, quem tá começando não faz uma pesquisa assim de mercado e acaba não sabendo pra quem vai vender. Se preocupa ali em produzir às vezes e não sabe pra quem vai vender. Então é melhor você diversificar sua produção, né? Ter menos de cada um e ter mais coisas aí pra vender. Eu vou citar bem rapidinho aqui pra vocês o que a gente tá tendo aqui de diversidade na horta. Algumas coisas já tá produzindo, outras coisas já vão produzir agora há pouco tempo, tá bom? Então a gente tá tendo aqui, pessoal, alface, coentro, cebolinha, abóbora, tem moranga também, né? Que é como se fosse uma abóbora também. Tem pimenta, tem quiabo, tem couve, né? Essas coisas que a gente tá tendo aqui na horta. Umas coisas tá produzindo, outras já vão produzir daqui a pouco tempo, tá? É uma atividade muito boa da gente fazer também. Tem um valor agregado muito bom, né? Então a gente tem um trabalho maior, como eu falei pra vocês, né? Tem aquele trabalho do dia a dia, todo dia tem que estar na horta, quem tem horta. Mas também tem um valor muito bom pra gente vender, pessoal. E é muito importante também a gente agregar valor nos produtos que a gente vende. Talvez saia melhor, por exemplo, na questão das galinhas, você ter uma produção um pouco menor e vender direto pro cliente final, né? Do que ter uma produção muito alta e vender um preço muito abaixo do mercado, tá? Outra coisa também, vamos citar aqui a respeito da hortaliça, por exemplo, a gente produz abóbora aqui, pessoal, e vende ela cortada. Sai melhor do que vender inteira, né? É claro que vai dar um pouco mais de trabalho, mas as pessoas também vão pagar pra não ter esse trabalho de cortar abóbora em casa. Então a gente já faz esse beneficiamento dessa produção, né? Da abóbora, por exemplo, e a gente já vende o pacotinho já cortado. Então a pessoa vai pagar um valor um pouco a mais por causa desse trabalho que ela não vai ter que ter em casa. E aí, talvez o mais importante de tudo, pessoal, é focar no que está dando certo. Talvez o que dá certo pra mim aqui no Nordeste não vai dar certo pra você que está aí no Sul, né? Então você vai ter que ter suas próprias experiências baseado no que você vive aí na sua realidade e ver o que vai dar certo ou não, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de jeito nenhum de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda. Aqui no finalzinho eu vou deixar pra vocês o vídeo que eu falei lá do sítio da minha irmã e do meu cunhado que eles estão iniciando do zero também, tá? A gente gravou um vídeo lá, então quem não assistiu ainda vai lá dar uma olhadinha. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.